Programa Fé em Ação Apoio Cultural Barbearia RJ Qualidade, Bom Preço e Atendimento de Primeira Avenida Mari Lanzani, 554 Andradas Vital Automecânica Nacionais Importados Peças Novas e Usadas Transporte Van Eliana 9-9857-2947 Elevem Elevadores Manutenção, Modernização e Venda de Elevadores 35-3714-2950 Poços de Caldas Prezados ouvintes, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo Está no ar o programa Fé em Ação Programa oficial da Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Andradas Ministério do Belém Eu sou o pastor Ezequiel Inácio Eu com muita alegria venho mais uma vez nesta programação Compartilhar com você Mais um momento da Palavra de Deus para o seu coração O tema desta Palavra neste programa é Tocando pela Fé em Jesus Quero lhe convidar neste momento para uma leitura da Bíblia Sagrada Se você desejar acompanhar Está no Evangelho segundo escreveu São Mateus Capítulo de número 14 E nós vamos fazer a leitura do versículo de número 35 e 36 Que diz assim O texto sagrado E quando os homens daquele lugar o conheceram Mandaram por todas as terras em redor E trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos Então rogava-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste E todos os que tocavam ficavam sarados Prezados ouvintes do programa Fé em Ação Este tema que nós lemos Trata de uma das histórias mais lindas de Jesus Quando Jesus recebe muitos enfermos Para que eles pudessem ser curados São Mateus registra no capítulo 14 Grandes momentos do ministério de Jesus A começar pela recepção dos discípulos de João Batista Quando João Batista foi morto por Herodes Então seus discípulos procuram a Jesus E passam a seguir a Jesus Também São Mateus registra no capítulo 14 Um dos grandes momentos do ministério de Jesus E dos milagres de Jesus Da qual Jesus multiplica cinco pães e dois peixes Para uma multidão de quase cinco mil homens Fora mulheres e crianças Depois da morte de João Batista Herodes procura matar a Jesus Mas Jesus retira-se da cidade E esta multidão acompanha a Jesus Para ouvir a Jesus Porque Jesus também estava fazendo milagres E sendo já tarde O texto diz que Jesus Os alimenta Porque não era possível ou viável Que aquela multidão fosse à cidade Comprar pão E o dinheiro que os discípulos tinham Também não teria como Comprar pão para toda aquela multidão Então no meio da multidão Os discípulos encontram Um jovem E aquele jovem levava consigo Pães e peixes Então Jesus ali proporciona Um dos grandes milagres da multiplicação Um dos grandes milagres Multiplicando Pães e peixes Para aquela grande multidão E ainda no final Sobrando Uma quantidade de doze cestos Prezado ouvinte Jesus então Saindo dali O texto diz que Jesus vai para um lugar Para oração E os discípulos entram no barco Para atravessar do outro lado Da margem Da onde eles estavam Mas naquela noite De oração Jesus desce E o texto também registra Do capítulo 14 Um grande milagre Da parte de Jesus Porque a Bíblia registra A Bíblia registra São Mateus registra Que o vento estava forte As ondas estavam fortes Os discípulos tentavam Navegar na sua embarcação E agora eles observam Um homem andando Por cima das águas Jesus se aproximando Do barco E eles não o conheceram Eles ficaram atemorizados Mas quando Jesus aproxima-se Do barco Entra no barco Jesus ordena Que o vento se acalmasse Que o mar se acalmasse Então houve bonança E eles Os discípulos que estavam no barco Reconheceram A ponto de dizer Este homem Realmente É o filho de Deus Mas chegando a outra margem O texto diz No capítulo de número 14 No versículo de número 34 Que eles passando Para a outra margem Eles chegaram Às terras de Genezaré E quando Jesus desembarca Com os seus discípulos As pessoas da cidade Reconhecem a Jesus As pessoas da cidade Eles então tomam ciência Que Jesus está ali E que Jesus havia curado Em outros lugares Os homens daquela cidade O versículo que nós lemos No capítulo 35 Diz que quando os homens Daquele lugar O conheceram Conheceram a Jesus Souberam que era Jesus Eles mandaram mensageiro Por todas as terras Aí em redor Para que as pessoas Pudessem vir também E não virem sozinha Mas que eles trouxessem Os seus enfermos As pessoas que estavam enfermas Prezado ouvinte Eu creio que Uma grande multidão De pessoas Dentre elas enfermos Vieram para ver Jesus Vieram para ver Jesus Então São Mateus Registra no versículo 36 Que eles rogavam Suplicavam Para que ao menos Pudesse tocar Nas orlas Na borda Dos vestidos de Jesus Naquela época Era um vestido Como uma túnica E na parte de baixo Tinha as orlas Da vestimenta A borda da vestimenta E eles queriam Ao menos tocar Porque sabiam Que se tocasse De Jesus Sairia a virtude E eles seriam curados O interessante É que Jesus permite Que eles toquem E aquela multidão De enfermos Começa a tocar As orlas Dos vestidos De Jesus Das vestes De Jesus E serem curados Tocarem E serem curados No capítulo De número 14 Versículo 36 A última parte Do versículo Diz E todos Que Tocavam Ficavam Sarados Eu aprendo Algumas lições Com esta palavra A primeira O fato Destas pessoas Enfermas Saírem Das suas casas Das suas terras Longícuas Ao encontro De Jesus Já demonstrava Que eles Tinham fé E disposição Para serem curados Por Jesus Naqueles tempos Não havia As facilidades De hoje Do transporte Que temos hoje Carros Motos Veículos Mas eles Caminhavam Horas E até dias A pé Para chegar Em uma determinada Cidade E eles assim Fizeram Demonstrando Fé E disposição Para receber O milagre A primeira Lição Que eu aprendo É que Para nós Recebermos Milagre Nós precisamos Sair da zona De conforto Nós precisamos Nos levantar Nós precisamos Agir Nós precisamos Ir até Jesus Ir até a fonte Aonde está O milagre De Jesus A segunda A segunda lição Que eu aprendo Nesta passagem É o fato Daqueles enfermos Rogarem Insistirem Para que ao menos Tocassem Nas orlas Do vestido De Jesus Eles não Eles não queriam Eles não queriam Estar a parte Com Jesus Conversando Tendo ali Um momento De descontração De forma Alguma Aqueles Homens Eles queriam Apenas tocar Em Jesus Pois eles Sabiam Que eram Suficiente Então eu Aprendo Que Nós podemos Também Você também Pode Adorar a Jesus E neste ato De rogar De insistir De clamar Reconhecer Que somente Jesus Pode curar As nossas Enfermidades Eu estou falando Aqui Neste programa Sobre Tocando em Jesus Pela fé Você pode Pela fé Tocar em Jesus A terceira lição Que eu aprendo É que Jesus Permitiu Que eles Pudessem Tocar Nas suas Orlas Nas suas Vestes E eles Tocavam E eram Curados Prezado Ouvinte Do programa Fé em Ação Eu e você Ainda hoje Nós podemos Tocar Em Jesus Você pode Perguntar Mas pastor Ezequiel Como tocar Em Jesus Pela fé Você pode Tocar em Jesus Pela oração Você pode Tocar em Jesus Através da leitura Da Bíblia Sagrada Você pode Tocar em Jesus Neste momento Através da disposição De querer Alcançar Jesus Porque a Bíblia diz que Jesus É Espírito E em verdade E com certeza Ele está Pertinho De você Toque Pela fé Em Jesus Alcance A Jesus Receba O seu milagre E você Será Uma bênção Nas mãos Do Senhor E alcançará O favor De Jesus Para a sua vida Ore comigo Neste momento Querido Jesus Salvador Eterno Eu venho Neste momento Orar Por este ouvinte Por esta ouvinte Por este pai De família Esta mãe De família Este filho Esta filha Que me ouve Este ouvinte Do programa Fé em ação Eu venho Suplicar A tua bênção Sobre a vida Dele E sobre a vida Dela Que ele Que ela Possa Encontrar Fé E disposição Para Tocar no Senhor E alcançar A benevolência Do Senhor Para a sua vida Alcançar fé Alcançar Cura Para a sua vida Para a sua alma Cura interior Cura da alma Do espírito Cura física Para o seu corpo físico Eu te peço Senhor Alcance-o Pelo teu poder Abençoa agora Pai Esta família Que me escuta Que acompanha Esta programação Ó Deus amado Se houver Alguém enfermo Nesta família Eu uso A autoridade Do teu nome Para repreender Todo mal Toda enfermidade Que saia Agora Agora Em o nome De Jesus E esta pessoa Ser curada Pela fé Em nome De Jesus Eu lhe peço Senhor Abençoa Dando-os A tua paz Da tua graça A alegria De viver Em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Glória a Jesus Amém Prezado Ouvinte do programa Fé em Ação Eu aproveito Este momento Para convidá-lo Para que você E a sua família Possa Cultuar conosco Em uma das nossas igrejas Na cidade de Andradas Da Assembleia de Deus Do Ministério do Belém Ali na nossa sede Na rua Policarpo Ribeiro Número 56 Nós temos cultos Todas as terças-feiras Sábados e domingo Sempre às 19 horas Estamos ali com a equipe De obreiros De obreiras Preparado Para recebê-los Mesmo No momento de isolamento De pandemia E de distanciamento Nós temos ali Todos os recursos Para que você possa Cultuar ao Senhor Participar dos nossos cultos E receber A bênção do Senhor Pode acompanhar também Os nossos cultos E programação Através das redes sociais Do Facebook Da igreja Também Do Youtube Ou também Do Instagram Participe conosco Seja um dos nossos Adoradores Daqueles que Procuram Adorar a Jesus Indo à casa do Senhor Deus te abençoe Deus te guarde Que esta semana Seja uma semana De bênção na sua vida Em nome de Jesus Muito obrigado Programa Fé em Ação Apoio Cultural Barbearia RJ Qualidade Bom preço E atendimento De primeira Avenida Marilanzane 554 Andradas Vital Auto Mecânica Nacionais Importados Peças novas E usadas Transporte Van Eliana 99857 2947 Elevem elevadores Manutenção Modernização E venda De elevadores 35 3714 2950 Poços de Caldas 30 31 33 35 36 37